Oh na na na, oh na 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 A maioria das amiga da minha ex-mina tão querendo dar Nanana, oh na 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 Olha as amiga da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Nanana, oh na 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 Olha as amiga da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Agora ela fica doida, pertubada, pertubadinha Vai lá, vamos jejum, como tá? E aí, WL, nossa missão E aí, Leleto, que é que elas querem? Bailão de rua A Evandinha, o que é que elas querem? Bailão de rua Descontrolada, ela mexe sua cintura e joga Pã, 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 pã. Vai, paneirão Vai, paneirão Mas se você cava, 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 cava na sua bunda E essa é o cheirinho de sucesso É nada E ae WL, passa a missão E ae Levante, o que é que elas querem? Bailão de rua E ae Evandio, o que é que elas querem? Bailão de rua Descontrolada, ela mexe sua cintura e joga Pã, 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 pã pã Puda Pã, 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 puda Pã, 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 pã Pã, 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 pã Vai Pandeirão Vai Pandeiruda Vai Pandeirão Vai Pandeiruda Seu cavu, 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 cavuca Na sua bunda vai Pampai E aí, Lelé? Vai Pandeirão